A segunda parte da entrevista do Péricles Bassolz aqui no Esporte Online, ela foi divertida, né? Mas a terceira, a partir de agora, vai ser bem séria. E a gente vai falar de VAR. A não ser que ele conte alguma história engraçada já relacionada a VAR, mas aí eu acho meio difícil. Péricles, é uma coisa que me encafifa. Olha que palavra que eu fui usar aí. Meu Deus do céu, isso eu tirei de 1940. E um negócio que fica na minha cabeça sempre. Por que que árbitro tem que olhar impedimento? Isso não teria que ser uma coisa claramente do VAR? Por que que o árbitro vai ver um impedimento e não vai ver o outro? É. Árbitro de campo que eu estou falando. É, porque alguns impedimentos são interpretativos. Existe impedimento interpretativo? Existe quando você tem interferência, quando você tem origem, nova origem da jogada. Você tem que saber. Vamos dar um exemplo agora. O gol do Brasil. Um gol do Brasil anulado contra a Venezuela. Sim. Tá? O árbitro era o chileno, Basculiano. Basculiano. E aí teve uma jogada onde um jogador venezuelano faz um movimento num chute a gol e ali é uma nova origem. O que que se discutiu ali? Se aquilo é um passe ou se era um desvio? Se aquilo é um passe é uma nova origem. Se aquilo é um desvio... O que que você interpretou? Pra mim é um desvio. É um desvio. Por quê? Pra mim foi passe. Pra mim ele esticou a perna. Sim, mas ele estica a perna numa... Essa é a discussão. Uma autodefesa. Tem muita gente boa na arbitragem, inclusive nos comentários daquele jogo, que acharam que aquilo era um passe. Só que não é uma defesa do gol aquilo. Aquilo é um ato reflexo sem tempo de fazer o gesto esportivo de jogar bola. É claro que é interpretativo, mas o Péricles tá ensinando pra mim também. Então é ponto que é claro. Se você não tem tempo de realizar um gesto esportivo e realiza um reflexo do esporte que você pratica, que é um reflexo normal de jogar o pé pra bola ou colocar a cabeça numa bola que é muito rápida, numa distância muito curta. E você só reage sem tempo de fazer o gesto esportivo de jogar. Aquilo é recomendado pela FIFA que você interprete aquilo como um desvio. Isso é muito complexo. É complexo. O público entenderam? É complexo. É realmente complexo, mas é uma recomendação. A gente tem a reta... Podia facilitar um pouco? Podia, mas facilitar um pouco pode tornar algumas situações injustas. Essa, por exemplo, seria uma situação injusta. E aí cabe aos guardiões... Se ele desse o gol, seria injusto? Porque é tão interpretativo? Acho que não, né? É muito interpretativo, mas na minha opinião ali ele ganharia benefício de uma origem de um jogador dele que desvia num adversário. Entendi. Aquele adversário, na sua opinião, conseguiu jogar tranquilamente a bola e oferecer um passe para o adversário dele? Não. Não. Ele jogou em ato reflexo e ali teve um desvio. Se ele vai para uma bola com tempo e por má técnica ele joga a bola para um adversário dele, que naquele caso foi Firmino, eu acho que foi um gol... Foi Firmino. Aí sim você poderia... Firmino cruzou e fizeram um gol. É. Aí sim você poderia dizer que ele teria justiça ali, mas ele não teve má técnica ali, não teve nem tempo de realizar. E o outro gol anulado, você lembra? Brasil-Venezuela, fase inicial da Copa América, 0x0 em Salvador. Isso. Em Salvador? Nesses dois lances que eu me lembro, o Basculhão não vai no vídeo nenhum dos dois. Por quê? Foi. Né? Por quê? Não foi. Apesar do lance interpretativo. Por quê? Porque lá dentro da cabine houve senso comum de que aquilo era um desvio e não um passe. Tá. E aí quando o colegiado lá em cima da cabine decide que, e não tem dúvida ali, que para todos aquilo é um lance claro, não precisa chamar. E lances de linha, que aí já é o segundo lance, que é o lance do Firmino tocar, na bola, aí você traça a linha e depois que você... Aí não precisa o árbitro. Não precisa, porque aí é preto e branco. Ou ele está ou ele não está. E a tecnologia está dando. A mesma tecnologia que matou a gente até a origem do VAR, que passava-se aquela linha lá, que muitas vezes era torta, agora não. Agora é uma linha que escaneia o campo, que traqueia o campo todo antes e depois quando você coloca nos pontos de referência, ela te dá no plano quem está na frente e quem está atrás. Entendi. E foi muito bom esse lance ter acontecido, porque eu publiquei no meu Instagram recentemente, eu estava na transmissão de Inter e Bahia. Inter 3, antes da parada. Antes da parada. A última rodada, antes da parada, houve um lance que na hora da transmissão eu falei que o lance era impedido. E aí quando começou o reprise, começou a demora no VAR, eu falei, olha, pode ser que na tecnologia lá eles estejam parando no exato momento em que houve o passe na cabeça, porque lá, é bom que se entenda o seguinte, na tecnologia do VAR lá dentro da cabine eles tem como separar com câmeras é o exato momento do passe e o momento da posição do cara. Coisa que a TV não mostra. Que a TV muitas vezes não mostra, ela só mostra numa câmera. Entendi. Então o que eu faço? Eu separo, eu peço ao operador que me dê a câmera no momento do cabeceio, e aí tem que ser o primeiro momento que a bola encosta na cabeça dele, e o momento da posição daquele jogador. E aí quando ele fez isso lá, e começou a demorar, eu falei, olha, pode estar havendo alguma revisão de tecnologia de linha aí, vamos esperar, porque eu achei que estava em posição de impedimento. E aí quando vem a decisão, vem a decisão por gol legal. E ficou todo mundo em cólica. Por quê? Porque a análise da câmera estava inclinada em relação ao ponto observado, aí é física. Você tem um observador em um ponto e o ponto observado em outro ponto. Isso gera uma coisa chamada paralaxe. E aí você está achando que esse ponto aqui está à frente, quando na verdade ele não está à frente. Ou seja, vai continuar tendo polêmica. Vai continuar tendo polêmica. O VAR é tão bom que ele legitima o jogo, não acaba com a polêmica, e ainda resolve bastante. Ele é bom em todos os sentidos. Aliás, sobre esse jogo Inter e Bahia, antes da parada para a Copa América, 3x1 internacional, o jogo que o Péreo Iglesias Bassol se referiu, foi um dos erros que eu acho que o Leonardo Gaci e Bahia, a opinião própria, cometeu. Ele não deveria ter escalado o Paulo Roberto Alves Júnior antes da decisão de Botafogo e Palmeiras. Ele escalou e a decisão saiu no meio da Copa América. Para mim é um equívoco do Gaci. Eu já acho diferente. Você acha diferente? Acho. Por quê? Você discorda tudo de mim, cara. É. Mas por que eu acho diferente? Aliás, o que você explicou do VAR, eu aprendi com você agora. Porque eu interpretei que o Bascunhã tinha que ir em todos os lances de impedimento. Eu me rendo à opinião do Péreo. Porque a pessoa inteligente é aquela suscetível a mudar de opinião. Não é a cabeça dura. Essa não é inteligente. Vamos ver se eu consigo mudar a sua opinião agora em relação ao Paulo Roberto. Pode tentar. O Paulo Roberto, se não vai para um jogo antes, aí entra naquela questão do treinamento. Ah, tu já treina pouco. Você deixa o cara fora. Vamos supor que esse jogador... Ele se transforma. Vamos supor umas duas rodadas, duas ou três. Depois volta. Não escalar ele antes é simplesmente condenar ele antes da... Dar a culpa para ele. De realmente ele ter sido julgado e ter culpa na situação. Mas e a cabeça dele? Ele é bom de cabeça? Então, isso tudo tem que estar na mão do gestor. O gestor tem que saber que há de que ele está escalando. Eu elogiei o Gaciba na transmissão exatamente por escalar o Paulo. Porque ao escalar o Paulo... O argumento do Gaciba deve ser igual ao seu. É igual ao meu. Porque o Gaciba sofreu na pele ficar fora de um jogo antes do julgamento acontecer. E aí você está, como muitos tribunais hoje no país... Mas aí o Paulo Roberto foi lá no julgamento, Péricles, e se enrolou todo na hora de dizer se tinha autorizado o jogo voltar ou não. Quer dizer, ele não estava emocionalmente... Mas para aquela situação... Para aquele julgamento, eu acredito que ele não estava. Eu também não estaria. Para o jogo, você tem certeza que estava? Para o jogo, estava. Para o jogo, estava. A gente sabe... Ele não é experiente. Ele fez uma arbitragem naquele dia, que se não fosse esse lance do VAR... Ele teve um cartão amarelo no fim do jogo. Ele é bom árbitro. É bom dizer isso. Ele é bom árbitro. Ele foi impercável no jogo. Então, assim, eu sou a favor da escala enquanto não há punição, senão eu estou julgando ele previamente. E aí eu estou tirando a oportunidade dele, que é a única oportunidade que ele tem enquanto a gente estiver... Você não pode fazer uma lambança maior por conta da cabeça? Pode, pode. Mas eu tenho que conhecer o árbitro que eu tenho na mão. O Gaciba conhece ele melhor do que nós. Exatamente. Do que eu. Do que você. Exatamente. Eu já sabia que ele era capaz de fazer o jogo que ele fez e ele fez muito bem o jogo. A gente não pode condenar ele antes do julgamento, senão a gente está... É, se fazendo de tribunal também. O Péricles, qual é a maneira... E agora vamos responder tudo rapidinho para a gente falar bastante de VAR ainda. Qual é a melhor maneira do árbitro de campo não permitir, num lance que esteja sendo revisado pelo VAR, ficar cercado pelos jogadores? Não tem jeito isso? Difícil. Difícil porque você está lidando naquele momento com o emocional. Dependendo de como estiver o clima da partida, resultado, o que ele apresenta. Mas não tem árbitro que não deixa e o cara se afasta? Difícil. Difícil. Algumas vezes você vai ver um árbitro com um bom controle de jogo, conseguindo um jogo normal, realizar isso. Mas vamos lembrar do Pitana na final da Copa do Mundo. França e Croácia. Mesmo ali ele teve dificuldade, porque ele é um dos maiores árbitros do mundo hoje e teve dificuldade. Ele é mesmo um dos melhores do mundo, você acha? Ele é um dos melhores do mundo. Ele é um cara de um arregulador. O que é o melhor do mundo hoje para você? Deixa eu ver se eu te ajudo. Kuiperes, da Holanda. Kuiperes é sensacional. É um deles. Escomina, para mim, é muito bom. Porque a vitória final... É o Daís Lováca. Kuiperes apitou o Brasil e Costa Rica na Copa do Mundo. E isso aí. Foi o lance do Romário, que ele marcou o pênalti. O lance do Neymar. Do Neymar. Romário, olha aí. Então eu fico falando... Que engraçado, quando eu vou falar do Neymar, eu falo Romário. Por que será, hein? Eles são bad boys, mas são bad boys diferentes. Ele marcou o pênalti no Neymar. Para mim foi um erro de VAR, inclusive. Erro de VAR. Então você foi pênalti. Para mim, ali tem que ser respeitada a decisão de campo. Porque é uma decisão interpretativa, porque ele está a 5 metros do lance. A menos que ele tenha narrado para o VAR, lá em cima da cabine, e dito para o VAR que marcou o pênalti por uma situação e o VAR viu que aquela situação que ele narrou não houve. Não era o caso. Ou se jogou ou não se jogou. Isso. O público precisa entender que além do que se vê em campo, quando é interpretativo, se o que o árbitro narra, olha, marquei esse pênalti porque viu um contato em cima e o contato foi embaixo... O árbitro, ele é obrigado a dizer ao pessoal do VAR. Eu marquei isso por causa disso. Ele é obrigado. Depois da marcação, esse é o protocolo hoje para que haja comunicação. O aperfeiçoamento do VAR... Desculpa, pera, porque o assunto é palpitante. O aperfeiçoamento do VAR no futuro passa pela divulgação dos diálogos? Na minha opinião, sim. Isso não vai acontecer? Não, na minha opinião, sim. Passa por isso. Mais do que o aperfeiçoamento. É para limpar a barra do árbitro? Um pouco? Não, não. É para tirar a sensação de caixa preta. A arbitragem já tinha uma sensação de caixa preta antes. Meio que inviolável. Isso vai acontecer para você? Eu acho que vai acontecer como acontece no rugby. Não só que o áudio vai ser liberado. Na minha opinião, eu, gestor da arbitragem, o áudio seria aberto em transmissão ao vivo. Aberto em transmissão ao vivo, na hora. Na hora. Perfeito. A gente vai... Quando o árbitro iniciar um diálogo com o VAR, abre. Quando o árbitro iniciar um diálogo com o jogador, abre. Vai melhorar, inclusive... Com o jogador também. Vai melhorar, inclusive, o comportamento do jogador em campo. O jogador sabendo que está sendo gravado... Claro, claro. Não vai jogar... Olha jogo de rugby hoje. Claro. Caras de dois metros falando com o árbitro num respeito... Os jogadores não sabiam do Zé Roberto Reit no VAR e no Vasco. Os jogadores não sabiam. Por isso que foi aquela balboira. Aquela balboira. Exato. Olha que coisa interessante. O Péricles disse que, além de ser essa uma ferramenta de aperfeiçoamento do VAR, ele acha que o diálogo entre árbitro e jogador vai acontecer no futuro aberto. Tem que ser aberto. E transmissão ao vivo. Olha só. Para mim, tem que ser a transmissão ao vivo. Como é no rugby hoje. No rugby, você está ouvindo o jogo, você está vendo o jogo. A Copa do Mundo de Rugby vai começar agora. Assistam. Você gosta de rugby? Eu gosto de todos os esportes. Eu vejo futebol americano, vejo rugby, vejo baseball, vejo vôlei, vejo tudo. O Pérez tem tempo para fazer isso tudo. Eu não tenho. Não tem. Eu fico acordado de madrugada nessa desgraça. Vou dormir tarde. Eu gosto. Mas eu gosto. Eu sempre acompanhei desde antes de ser árbitro. Olha, vamos fazer agora o Ou Ou, que é um quadro que a gente criou assim, né, Rodrigo? Meio assim, rapidamente. Não tem nada escrito aqui. É só perguntar se você gosta mais de um do que de outro. Nada que te comprometa, evidentemente. Você não conhece o Messi pessoalmente. Já apitou o jogo dele? Já fiz quarto árbitro no jogo dele. Quarto árbitro no jogo dele. E aí tive no vestiário. Muito chato. Ele não, né? Não. Além de ser o melhor de todos os tempos. Comigo não foi no jogo que eu fiz o voado em apitô. Eu fui quarto árbitro dele no Argentina e no Uruguai. E ele fez três gols em Mendoza. Nossa senhora. Só fez, né? Contra o Uruguai. É, e dizem que ele é ruim jogando pela Argentina. Que ele é ruim, né? O Messi ou o Cristiano Ronaldo? Messi. Por causa da habilidade especificamente? Ou porque ele é mais jogador no fundo do que o Cristiano Ronaldo? Porque são características um pouco diferentes. Eu gosto do Inato, né? Eu acho o Messi um cara que nasceu com aquilo. E o Cristiano é um cara que se produziu um grande jogador porque é focado. Focado. Não tira o mérito dele. Ele é realmente um monstro. Mas ele se fez mais do que o Messi. O Messi é um talento puro, nato. É uma coisa que, assim, e aí é fantástico de ver jogar. Mas vou estender isso. E você me faz essa pergunta. Messi ou Ronaldinho Gaúcho? É. Messi ou Ronaldinho Gaúcho? Eu ainda acho Messi. Mas respeito enormemente quem acha Ronaldinho Gaúcho. Eu acho Ronaldinho Gaúcho. Mais malabarista? Não. Ronaldinho Gaúcho, enquanto jogou a bola que ele quis jogar, no tempo que ele quis jogar... Ah, isso não tem dúvida. Se você pegar aquela brecha de tempo ali que ele quis... Barcelona, por exemplo. Que ele quis ser jogador de futebol. Em comparação, ninguém foi mais espetacular com a bola no pé, objetivamente, para campeonato. E imagina o Ronaldinho Gaúcho com o foco desses dois para quebrar recorde. A gente já estava com seis títulos, com sete títulos mundiais. Mais títulos mundiais. Sim, com certeza. Infelizmente, né, Ronaldinho, quando você jogou no Fluminense, ficava com a raiva de você. Cara, mas ele já não queria mais nada. Ali não queria mais nada. Eu me lembro, no primeiro jogo, ele esterrou contra o Grêmio, no Maracanã, ex-clube dele. Aí, ele lançou uma bola e o Wellington Paulista ajeitou para o Marco Júnior fazer o gol. Todo mundo disse que foi passe do Ronaldinho Gaúcho. Não foi. Foi passe do Wellington Paulista. Ele jogou a bola na área de qualquer jeito. Bom, então, Messi ou Cristiano Ronaldo, Messi, sua inspiração de árbitro, em quem você se inspirou? Ou tem isso? Pode citar dois, se você quiser. Ou não citar nenhum. Não, é porque para mim, realmente, foi um mosaico. Eu fui pegando, até coisas de assistente eu peguei, porque o árbitro, Felipe, ele não é só aquele cara dentro de campo. Você já bandeirou? Não, não. Bandeirei no início, eu peguei exatamente a transição, que depois acabava com assistente e você tinha que escolher a especialidade. Mas, assim, uma das minhas referências, apesar de ser assistente, foi o Alisteu. Alisteu, é verdade. O Simon era um cara que eu via muito apetar e que eu pautei muito a coisa do meu deslocamento, da minha corrida. O Simon, eu gosto muito dele, já entrevistei, adoro ele. Eu não gosto que ele fique... O árbitro está levando bem ao jogo, porque ele é muito experiente. Como se experiência fosse sinônimo de não errar. Não existe isso não, Simon. Essa é a minha restrição a ele. Mas o Simon é referência para você. É uma referência de arbitragem, sem dúvida nenhuma. Qual foi a melhor Copa do Simon? Das quatro, não? Três. Quantas Copas ele fez? Quatro, três. Eu acho que as Copas dele não foram tão boas quanto o resto da arbitragem que ele teve. Assim, como todo árbitro, ele teve problemas, né? Brasiliense-Corinthians, jogos históricos, assim como eu tive os meus, como o Sando. Botafogo e Atlético Mineiro foi um jogo. Botafogo e Atlético Mineiro. Todos nós temos algum para contar a história. É porque o Simon não chegou à semifinal, final. Exatamente. Então as Copas dele acabaram sendo Copas de primeira fase, Simon. É, de primeira fase. Talvez tenha tido uma quarta de final. O que é isso? É porque é liberado, porque o Brasil passa de fase. O Brasil foi longe em duas que ele foi, 98 e 2002, que o Brasil foi a final. Ah, 98? Não, 98 foi o Renato Marcílio. É, 2002 o Brasil vai longe. O Renato Marcílio foi campeão. É, 2006 vai longe também. Quartas de final, mas aí depois ele perdeu espaço. E 2010, se eu não me engano, teve... 2010, quartas, o Brasil perdeu da Holanda. Se em 2010 eu acho que teve alguma coisinha ali que atrapalhou ele na primeira fase. Bom, mas ele é referência, sem dúvida. E eu adoro o Simon, ele atrapalhou o último jogo da carreira dele. Foi o título brasileiro de 2010, do Fluminense, do Engenhão contra o Guarani. O Tonhão, você lembra o Tonhão atrapalhou? Antônio Pereira da Silva. Antônio Pereira? Antônio era espetacular. Calvo, tem um trio na dele, desse tamanho, né? O próprio Gaciba, pra mim, foi uma... O Gaciba foi um grande ar, sem dúvida. O próprio Gaciba foi, pra mim, uma bela referência de como apitar. E por que não, assim, aprendi muito com ele, mesmo sendo rival e fazendo sombra pra mim, e eu sombra pra ele, eu fiz menos sombra pra ele do que ele pra mim, o Sandra. Aprendi muito com o Sandra, porque a gente trocou muito... O Sandra era meio para raio, isso é opinião minha, né? Ele é um bom árbitro, meu Deus do céu, era jogo dele, era confusão 80%. Você acha? Ah, eu acho. Ele era muito regular, cara. Era regular, Péricles, mas aquele fla-flu de volta redonda foi ridículo. Ah, mas isso já foi... porque você não tem o foco já depois dele. Ele é muito melhor na América do Sul do que no Brasil. Mas todo árbitro é. É? Claro, porque o jogador sul-americano joga mais futebol do que o jogador brasileiro. E respeita mais. E respeita mais, então é muito mais fácil apitar um jogo lá fora. Pois é. Bom, eu perguntei pro Péricles sobre Messi ou Cristiano Ronaldo, a referência dele como árbitro. Eu não vou perguntar se é o clube do coração, porque isso é ridículo, né? Eu sei, mas eu não vou falar. Porque eu atualmente falo Péricles não porque eu acho importante. Não porque eu acho importante. É que tanta gente pergunta que a gente acaba assumindo. O importante é ter isenção. Se tiver isenção, tá tudo certo. O Péricles, Europa ou Estados Unidos? Para quê? Futebol? Não. Para passear. Europa. Europa. Qual a sua cidade favorita na Europa? Das que você conhece? Amsterdã e Barcelona. Nossa senhora. Não conheço não, mas... Amsterdã e Barcelona. É o que eu imagino. Amsterdã e Barcelona. Você apitou um jogo na Europa? Não. Apitou não. Qual o melhor árbitro europeu de todos os tempos? É o Colina? O italiano? Que eu vi apitar o Colina. Que apitou Brasil e Alemanha em 2002. Gostava muito do Bussaccio também, que hoje está na direção da arbitragem. O suíço, o Máximo Bussaccio. Máximo Bussaccio. Do cantão italiano. Qual foi um jogo que você... Deve ter havido vários, mas que você se lembre com a maior clareza. Eu apitei muito hoje. Tem isso? Eu sei que são vários, mas um que você lembre. Tem, ó... Um que eu lembre... Eu apitei mal. Esse do River que a gente falou aqui foi um jogo que foi espetacular. Porque se o jogo terminou sem cartão amarelo, ou com um cartão amarelo só, uma marcação de pênalti difícil. E você não dá cartão amarelo, o jogo foi limpo. Exatamente. E, assim, o Grenal. O Grenal do meu último ano. Ai, eu me lembro. Foi muito bem mesmo. Foi 0x0 esse jogo. Não, não me enganou. Foi muito bem. Eu me lembro. Eu vi esse jogo. Te juro. Eu vi esse jogo todo perto de você. Falei assim, eu quero ver como é que o Péricles vai apitar um Grenal. Você tinha apitado algum antes? Foi minha primeira oportunidade. Foi no Beira-Rio. Foi uma Copa do Mundo pra mim, assim, porque eu... Foi muito bem. Eu esperava, né, fazer Copa do Mundo, tentar entrar no processo. Como brasileiro, 2018. 2018, sim. Sim, do ano passado. E aí, assim, foi até muito bom, porque quando essa oportunidade pra televisão apareceu, o fato de ter feito um Grenal concluiu uma etapa da minha vida. Ah, entendi. Uma etapa da minha vida, minha vitória. É uma coisa que você queria. Uma coisa que eu queria fazer, porque eu fiz quase todos os clássicos no Brasil. Fiz várias finais estadual e eu não tinha o Grenal. Por que você deu o cartão amarelo pro Cueva? Aquele São Paulo e Corinthians? Porque ele comemorou provocando a torcida do Corinthians no Itaquerão? Você não se arrepende da cartão por causa disso, não? Não, se a recomendação é essa, ele tem que saber também. Porque aí depois voa um copo na cabeça dele e aí a imprensa vai dizer que, porra, voa um copo na cabeça. Isso, mas você não botou na sua. Se a gente não fizer pra educar, o que educa é jogador, é torcida. É a punição. Não tem jeito, é essa ação disciplinar. Foi assim com os ingleses. Os estados ingleses são maravilhosos hoje, porque eles ficaram 10 anos fora de competição internacional. Isso. Exatamente, aprenderam, né? Exatamente. E eu fiz isso com o Cueva nesse jogo e no ano passado, no Palmeiras Atlético Mineiro, eu fiz com o Moisés também, porque foi pra memorar com... Você me lembra, o Palmeiras Atlético. Algumas vezes eu fui até criticado, mas não tem jeito. Esse programa de TV, de entrevista, esportivo, que eu gosto muito, Bola da Vez, da ISP Brasil, é apresentado hoje pelo chamado canalha, João Carlos Albuquerque. Excelente. E ele encerra sempre perguntando assim, teve alguma coisa que eu deixei de perguntar pra você? Eu te repasso a pergunta. Ou a gente abordou tudo que é mais importante. Antes do recadinho pra ajudar o nosso canal, tá, Pérez? Tá, não, eu acho que a gente foi fazendo um velho programa. A gente falou de tudo, falou de carreira, falou de VAR, de causos. A gente abordou tudo que é arbitragem. O público adora causos. É, exatamente. A gente abordou tudo que é arbitragem, pelo que eu passei na arbitragem na minha vida, pelo momento atual, foi muito bom. Isso depende muito de quem tá perguntando, né? É verdade, é verdade. O entrevistador tem que ser bom. Ajuda o nosso canal, né? Pede pro pessoal se inscrever. Então, galera, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever nesse canal. Ativar o quê? E ativar o sininho. O sininho. Tem que dar uma ativada no sininho, que aí vocês ajudam o canal e o canal vai bombar. Já tá bombando, parabéns, Felipe. Obrigado, Pérez. Vamos em frente aí. Um beijo pra Carla Matera, nunca é demais a gente se referir a ela. Ela fez uma cirurgia, gente. Muita gente pergunta no meu Twitter o que houve com ela. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu não tenho que ficar dizendo o que houve com ela. Ela fez uma cirurgia muito delicada na parte ocular, mas foi muito bem sucedida. Daqui a pouco tá de volta. Ela daqui a pouco é um pouco lenta a recuperação, luminárias atrapalham, mas ela vai voltar brevemente ao canal. Porque sem a Carla eu fecho o canal, simplesmente. A gente fecha. Sem ela não tem graça. Boa. Péricles Bassol, foi uma honra enorme ter você no Esporte Online. Eu, Raminha, sempre à disposição, sempre querendo falar de arbitragem do que vocês quiserem. Olha só, muitos entrevistados ainda passarão aqui, mas eu tenho certeza que essa entrevista do Péricles Bassol, você vai gostar e muito. Um abraço, gente.